Mecânicos, também um checklist, facilitando, obviamente, pode ser colocado, se forem constatados, se forem observados outros riscos, pode ser colocado na sequência do documento. São, então, avaliados igual, da mesma forma, e aqui nós podemos enxergar, nós podemos visualizar o caso dos 6.11 proteções, um item desconforme, um outro item desconforme aqui no 6.13 de ferramentas manuais, e uma outra desconformidade, uma outra irregularidade no 6.14. Obviamente, isso já nos traz aquela necessidade de nós sabermos um pouco mais a respeito dessas desconformidades. Quais são essas desconformidades? Então, nós passamos para um outro documento, nós passamos por um relatório de ações de conformidade. E aí existe uma associação dos números, dos itens desse relatório com os números dos itens desse relatório. Então, um item que está desconforme aqui, 6.11, nós podemos, no relatório de ações para conformidade, ver o numerador aquecendo, podendo queimar a mão do operador. Então, na verdade, são riscos pequenos que são visualizados, são enxergados pelos próprios componentes das células, além de todo o grupo. e assim por diante. Chave Allen esquentando ao apertar o numerador, ferramentas manuais espalhadas em cima da máquina, utilização inadequada de faca de cozinha. É possível isso. É risco pequeno, muito fácil de resolver, inclusive é possível de resolver na hora, na mesma hora. E outros riscos, o superaquecimento, a máquina de cortar e assim por diante. Então, é assim que nós colocamos nesse outro documento o detalhamento do que foi constatado aqui nesse checklist. Seguindo, em feito, nós aproveitamos o impresso para poder fazer análise também de risco de incêndio e explosão, e foi constatado no superaquecimento, e também ele pode ser colocado naquela ação, no relatório de ações para conformidade. Itens de aromação e limpeza, e é analisado o aspecto geral do posto de trabalho. E, finalizando aqui, o número de itens não conformes, um total de itens não conformes localizados nesse posto de trabalho, que vai, então, auxiliar numa estatística, num trabalho de estatística, e até no trabalho de follow-up, no trabalho de acompanhamento do grupo. No final do documento, a gente coloca, já estabelecido durante aquela inspeção, já aquela análise de risco, a previsão da próxima avaliação, já visando também cumprir um follow-up, um campo para a assinatura da engenharia de segurança, e um campo para a assinatura do grupo de trabalho, incluindo aí o cipeiro. O mapa de risco em si, ele vai aparecer agora, então. E ele fica no final, dessa forma. Ele vai aparecer, então, aqui o layout da célula, com os postos de trabalho todos localizados, e, ao lado dos postos de trabalho, os círculos, já com os seus riscos. O exemplo que a gente citou foi, inclusive, para que a gente pudesse ser o mais breve possível, e, aqui, na parte de baixo, existe uma tabela com três colunas, e essas colunas vão estar, então, também com as coisas associadas à legislação. Então, riscos químicos. A gente coloca aqui alguns aspectos desses riscos, para facilitar a leitura, porque, na verdade, esse mapa de risco é aquele que vai ficar naquele painel que estava na célula. Então, as pessoas que passam, outros operários, os próprios operários, os próprios trabalhadores daquela célula, e outras pessoas que passam, podem visualizar e enxergar esses aspectos, e, para entender melhor que tipo de risco é o risco químico. Então, aqui, na segunda coluna, nós vamos ter os riscos observados, que são, na verdade, os riscos existentes nesses postos de trabalho. Os postos de trabalho que têm riscos, e, no caso aqui, os postos 6, 7, 8, e assim por diante, existem alguma irregularidade, alguma não conformidade ligada a produtos químicos. E, depois, aqui, nós temos uma terceira coluna, que a gente coloca os riscos controlados. Na verdade, são os riscos que, medidas de controle, tornaram esses riscos sob controle, tornaram eles controlados. Nesse caso, o que a gente constata é que alguns desses riscos que, hoje, nós encaramos como controlados, são com a utilização dos EPIs. Os riscos físicos, a mesma situação, alguns exemplos, para facilitar, os postos de trabalho que têm riscos observados, e, nos riscos controlados e medidas de controle, no caso de ruído, o uso de protetor auricular, e isso não quer dizer que, nesses postos aqui, não tenha uma irregularidade ainda, num posto desse que não tenha alguma irregularidade a respeito de ruído, que nós não entendemos que ele deva ser resolvido simplesmente com protetor auricular, que ele pode ser feito mais alguma ação para que ele possa ser resolvido. Inclusive, a utilização do protetor auricular, quando nós fazemos a medição do nível de ruído, não é levado em consideração o tempo de exposição. Então, é levado em consideração um tempo, uma predominância do nível de ruído, que, às vezes, dentro de um ciclo de trabalho, representa a coisa de 10%, 15%. Então, o que é levado em consideração, na verdade, é a predominância desse nível de ruído, e pode estar dentro das exigências legais, por exemplo, mas, enxergando a possibilidade de se fazer alguma coisa, ele entra, então, aqui como um risco observado. E postos como esse, que não é possível, por exemplo, o uso de uma parafusadeira, às vezes, são riscos inerentes que têm que ser usados em tal protetor auricular. No caso da temperatura, ventiladores no ambiente, a área bem ventilada e assim por diante. Riscos inerentes são a mesma coisa, alguns aspectos, postos de trabalho que contêm os riscos, e aqui, os riscos controlados com rodízio de colaboradores, utilização de equipamento de guindar, utilização de carrinhos manuais, que torna esses riscos sob controle. Na verdade, aqui, o caso, por exemplo, do rodízio de colaboradores, ele permite que esse item, seja, que esse risco seja controlado, enquanto ele existir. E se houver uma possibilidade, então, é um risco que existe, mas ele está controlado porque existe o rodízio. Se esse rodízio, por alguma mudança de processo acontecer, por exemplo, ele pode ser eliminado, ser tirado, alguma coisa assim, então ele pode passar a ser, deixar de ser um risco controlado e passar a ser um risco efetivo. Riscos mecânicos, mais ou menos na mesma situação, com os aspectos aqui de exemplo, os postos que existem os riscos observados, e aqui os riscos com medidas de controle, arranjo físico satisfatório. No final dessa, do mapa de risco, no rodapé, a gente coloca, então, essa observação, para que se faça consulta, caso haja interesse maior, na análise de risco de imposto de trabalho, que é aquele documento que nós apresentamos anteriormente, e o relatório de ações para conformidade, que é aquele outro que nós apresentamos aqui à nossa esquerda. É importante que se diga que esses documentos, eles ficam em local de fácil acesso, dentro da própria célula, controlado pelos próprios trabalhadores dessa célula. Então, a qualquer instante, pode ser verificado, e eles são realmente verificados para estudos e para fazer o flow-up. E, dessa forma, com o mapa de risco, existe uma conscientização maior dentro do quadro, e nós conseguimos perceber essa motivação e esse interesse em buscar esses documentos que a gente está recomendando aqui embaixo. É importante que se diga também que esse trabalho, esse sistema de trabalho, ele tem trazido aí um certo vínculo, e até um auxílio para o cumprimento da NR9. Porque, com esses dados em cada posto de trabalho, nesse sistema de implantação de células, nós vamos conseguindo fazer toda aquela análise de risco de toda a empresa. Nós estamos colocando isso, agora, via esses dados em um banco de dados, em um computador, usando um software chamado FoxPro, e esse software, ele pode nos trazer, por exemplo, uma listagem dos itens que a gente tem interesse em saber, ou de células especificamente, ou até da empresa toda, com relação aos dados que foram inseridos através desses trabalhos, aos poucos. E, se vocês tiverem dúvidas, nós estamos à disposição agora. Muito obrigado. Você dê a luz, por favor. Boa noite, agradeço ao EGR João Francisco e à sua empresa, Escanho do Brasil, pela apresentação. Nós vamos partir para as manifestações. Diferente da... Diferente da... Que tivemos até hoje, vamos fazer verbalmente, não. Vou começar... Como é que é a indústria? Para a frente. Para a frente. Esse software foi desenvolvido pela Scandic? Se ele existe no mercado? Não, ele existe no mercado. For Windows. FoxPro. FoxPro. Perdão. Por favor. Pela correção. Eu acho que eu não entendi a sua pergunta, não. Por favor. O que é o risco lá e não modificado? O que é o risco? Para eliminar o risco? Isso faz parte desse envolvimento de todo o grupo. O grupo, ele apresenta, já apresenta a documentação. Então, naquele relatório de ações para conformidade, é um documento oficial que vai... Aí, cada área... Bom, ali são feitas reuniões com o grupo e naquelas reuniões são colocados os responsáveis. Os responsáveis podem ser o pessoal, como o senhor viu, nós temos ali riscos bem pequenos, a utilização de faca de cozinha, por exemplo. Então, é fácil resolver um problema desse. E se for um problema um pouco mais sério, mais grave, que envolva o setor de manutenção, por exemplo, é feito um trâmite normal dentro da empresa, uma solicitação para o setor de manutenção para resolver aquele assunto. Se for alguma coisa da ordem de investimentos maiores, que necessitar de verbas, entra no processo de cada empresa para conseguir essa verba e conseguir esses equipamentos. Caminhamento pode ser pelo SESMIT, pode ser pelo SESMIT, mas não necessariamente. Hoje existe na Scania, com essa formação desses grupos de trabalho, existe essa autonomia, inclusive, de cada fábrica. Então, eles podem, às vezes, uma fábrica de eixos, por exemplo, nós temos a fábrica de motores, a fábrica de eixos, a fábrica de montagem de cabinas e assim por diante. O gerente daquela fábrica, ele pode, ele mesmo, contratar pessoas para resolver o problema. Uma empresa, se for um problema, digamos, de ventilação, projeto de ventilação, alguma coisa assim. Um questionamento? Então, faço eu. Então, faça. Como, está em base no que ele foi, o que apresentou agora? Olha, cada delegacia tem os seus problemas principais. Eu posso dizer que na nossa área lá é cor e calçado, as metalúrgicas e trabalho rural. Cada área tem um setor de maior preocupação, mas a fiscalização é independente. Agora, isso que nós vimos aqui é uma exceção, uma rara exceção. Uma rara exceção. Você vai numa empresa, dificilmente tem um mapa de risco. Muitas vezes é feito por esses profissionais que eu falei, a empresa contrata alguém para fazer uma avaliação de risco ambiental e essa pessoa faz o mapa de risco. Então, foge ao que nós queremos. Nós queremos, assim, que os trabalhadores tenham conhecimento do risco existente no ambiente de trabalho. Trabalhador se conscientize do dano que esse risco pode causar para a sua saúde. E se tenha uma informação de como se defender contra esse risco. No momento em que a CIPA... Quem que deve fazer o mapa de risco, né? No momento em que a CIPA não faz isso, já muda tudo, né? Hoje, nos questionários aqui, é uma convenção 155 da OIT, que o Brasil ratificou, que possibilita que o trabalhador detenha o trabalho diante de condições de gravemente risco, que está citado na NR9. Então, o questionário se o trabalhador teria essas condições de definir o que é uma condição de gravemente risco. Nós diremos assim, ó, se ele participar da elaboração do mapa de risco, ele vai ter. Se outras pessoas fizerem por ele, ele não terá. O que tem sido feito para o CIPA empresário, por exemplo, de produtividade, qualidade, consultar, O que tem sido feito para o CIPA empresário, por exemplo, de produtividade, que o trabalhador tem sido feito para o CIPA empresário, né? Além de... ... ... ... ... ... ... ... Onde nós tivemos reunidos aqui no Congresso, são 26 técnicos das diversas delegacias. Então, nós tivemos a oportunidade de ler um documento da CNI, Confederação Nacional da Indústria, questionando a NR7 e a NR9, achando assim que o Ministério não teria condições de legislar sobre esse assunto. Eu vou te dar um exemplo, assim, do que aconteceu no meu estado. Nós tivemos, em março de 1993, a realização da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador pelo Ministério da Saúde. E nós estávamos no governo estadual e organizamos a conferência estadual, que foi dividida em duas regionais. Nós tínhamos vagas para empregados, para empregadores e para governos. Eram 17 para empregados, 8 para governos, 2 para empregadores. Nós não conseguimos preencher essas duas vagas. Já provasitadamente, o Ministério da Saúde definiu um número bem menor para os empresários. E eles se negaram a participar. Não foram nas regionais, não foram na estadual, na nacional. É muito difícil, né? Quando nós vemos, assim, um congresso desse, que tem uma participação mínima de empresários. Eles sabem bem dos problemas existentes nos ambientes de trabalho, nós temos diversos exemplos disso. E eu digo de novo, o que nós vimos hoje aqui é uma raridade. Não é uma empresa que se preocupa, mas como uma empresa de primeiro mundo, de maneira geral, faz. Eles sabem os riscos que existem, mas eu lhe pergunto assim, se eu tenho um risco na minha empresa e eu sei que um trabalhador vai se acidentar e esse trabalhador se acidenta e morre. O que eu tenho que pagar? Apenas o salário de 15 dias. Apenas o salário de 15 dias. O salário, se a pessoa não falecer, né? Salário, benefício, tratamento médico, pensão, benefícios outros, né? Farmácia. Somos nós que pagamos. É a Previdência. Então, o caso de direcionar para outra, para outra, para outra. O caso de direcionar para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, para outra. Não, isso é verdade. Agora, eu lhe digo assim, nós estamos resolvendo esse problema com denúncias para o Ministério Público. Empregas que nós vamos, notificamos, autuamos, elas são seguidamente denunciadas para o Ministério Público e aí corre o processo contra eles. E isso tem modificado bastante a situação no nosso estado, pelo menos. Eu tenho informações que aqui no Paraná e assim, em São Paulo, parece que também tem esse mesmo tipo. Então, depois de uma reiterada fiscalização, a empresa se nega. Você sabe que as multas são ridículas, né? Nós estamos tentando modificar isso aí. Reiterada a modificação, embargo, interdição, a situação continua, nós denunciamos. Sempre que ocorre uma morte, que nós tomamos conhecimento, que também tem as mortes que a gente não sabe. Sempre que nós tomamos conhecimento de uma morte, nós vamos investigar e denunciamos. E isso, nós já estamos fazendo há uns oito, nove anos, tem realmente melhorado, tem havido conscientização. Os empresários têm trabalhado conosco em fóruns, esses aspectos que eu falei no início, das forjarias, trabalho do menor, hospitais. São alguns fóruns que nós temos na delegacia que nós chamamos empresários para discutir. Mas, se nós não formos fiscalizar e penalizarmos esse trabalho desse empresário, ele não vai. Vai em cima. Então, as grandes empresas, as grandes empresas, as grandes empresas, elas se preocupam com o que é a situação. Mas a maioria dos trabalhadores estão trabalhando e tentando o preço de média, o primeiro quarto, e daí a gente não precisa, mas é tão grande que é difícil até o governo do Estado poder atingir a norma. É, a nossa legislação atinge ao redor de 40% somente das empresas, o que é lamentável. Isso nós também estamos tentando mudar a NR4, e sem conseguir, né? Não, você vê assim, ó, quando ocorre um acidente, pelo menos é regra geral, né? Se tenta responsabilizar o trabalhador porque ele não tem riscos, não tem consciência dos riscos, né? Ou então porque o trabalhador se nega a usar equipamento de proteção individual, o que é um absurdo, né? O empresário tem que primeiro contornar o problema existente no ambiente de trabalho, eliminando o risco, substituindo o risco, enclausurando o risco. Ele pode fazer uma série de medidas mais eficazes do que fornecer o equipamento. A primeira medida, eu cito assim uma experiência que eu tive em 92, eu ia na empresa no dia da reunião da CIPA, né? A empresa é obrigada a comunicar para o Ministério do Trabalho o calendário anual das reuniões. Então, eu comparecia na empresa no dia e horário. Apenas 36% das empresas cumpriam o que estavam dizendo, né? A maioria nem tinha CIPA, as outras não se reuniam, e as que se reuniam a gente via assim, a maioria, 90% assim das empresas, sistematicamente culpava o trabalhador pelos acidentes ocorrius. E a desculpa é sempre a mesma, não tem conscientização. Agora eu pergunto, no momento em que o trabalhador tem uma oportunidade de se conscientizar através da participação na CIPA, e isso lhe é negado, no momento em que ele tem que fazer um mapa de risco, que não é permitido, nós temos uma empresa lá que proíbe o trabalhador cipeiro de investigar isso dentro de trabalho. A outra, não dá tempo para a CIPA, o tempo livre que a gente batalha muito, né? Não dá tempo livre para a CIPA fazer as suas atividades. Então, realmente, tem que haver uma maior conscientização, né? E, para isso, nós temos que contar com a nossa entidade, com a ANANT, né? Que toda a sociedade tem que ser envolvida. Sra. Gildo, tem a bondade? Não quer perguntar? É? Está relatando o braço aí? Eu sou? Obrigado. Não, mas o mapa de risco, ela aí vem, como eu comentei no início, né? A nossa visão de fiscalização tem alguns defeitos, como eu falei, que o único agente é o fiscal, dificilmente se fala com o trabalhador. Quando se procura um trabalhador, ele tem medo de ser demitido, por isso que nós, geralmente, procuramos receber informações através do sindicato. E isso prejudica muito a nossa fiscalização. Existe uma convenção da OIT, a 148, que permite que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização. Entretanto, ninguém define quem são os representantes dos trabalhadores, né? Barelli, quando esteve lá, disse que eram os sindicalistas. Iria fazer uma portaria definindo isso, saiu e não fez. O senhor Marcelo Pimentel, que esteve lá, disse que os representantes dos trabalhadores são os sipeiros. Proibiu o sindicato de acompanhar a fiscalização. Existe uma outra convenção, a 135 da OIT, ratificada pelo Brasil também, que explica quem são os representantes dos trabalhadores, né? Pode ser sipeiro, pode ser sindicalista. Mas, esse método de fiscalização tem essa falha que o método do mapa de risco veio suprimir. É uma situação, assim, primeiro, para investigar os ambientes, né? Ajuda na NR7, ajuda na NR9. Agora tem que ser cumprido, né? Tem que ser cumprido tal como está na portaria, com defeitos e tudo, né? Bom, a situação atual dessa norma, nós poderíamos ainda pensar em modificá-la porque isso está inserido na NR5 e a NR5 está com prazo correndo para recebimento de sugestões. Depois é que vai sair o texto final. Então, seria o caso aí das entidades, né? A Nante, nosso diretor científico, está nos espreitando lá na porta, poderia modificar alguma coisa sugerindo pela NR5. Mais algum questionamento? Então, vamos encerrar esse nosso encontro. Traga sua dúvida. Colocamos a palavra à disposição de João Francisco Dias. Eu queria agradecer a presença de todos vocês e espero ter colaborado pelo menos um pouquinho para cada um de vocês aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.